TvM! TvM! Música Música Acabei de chegar no Youtube Space, tô esperando alguns fãs virem até aqui, eu tô super, super, super ansiosa pra conhecer algum de vocês e eu acho que vai ser bem legal, bem divertido. Música TvM pra mim é maravilhinda! Música TvM pra que te quero pra mim é reciprocidade. Música TvM pra mim é inspiração. Música TvM pra que te quero é fofura. Música TvM pra que te quero é vida. Música TvM pra que te quero é aventura na cozinha. Música Salvação pra aqueles dias que você fala, hum, hoje eu queria um docinho. Música Música É bolo, doce, brigadeiro, qualquer tipo de doce, porque é muito bom. Música TvM pra que te quero pra mim é minha inspiração. Música TvM pra que te quero é doce, muito doce. Música TvM pra que te quero é leveza. Música Música Bem, o TvM pra mim é minha criatividade. Música Música Vídeos leves que te deixam pra cima e dá vontade de comer. Música Música E ai o sonho deu certo. Música 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 Se realizou e eu acho que uma coisa que eu posso falar muito pra vocês é o que vocês sonham, o que vocês querem fazer pra vida de vocês, façam. Porque pode ser que a gente esteja sozinha de início, mas com o tempo as pessoas abraçam, o mundo abraçam, vocês me abraçaram, me acolheram. E eu vou ser pra sempre muito grata, por todos vocês, por me darem sempre muito amor, muito carinho. É isso, gente, obrigada. Você pra sempre agradecer. Não, gente, obrigada. É realmente muito legal fazer parte disso tudo, vocês aí também. É muito, muito diferente. Obrigado mesmo por me jogar nisso. É a melhor coisa do mundo. É mesmo. Vocês são responsáveis por isso, então eu vou dizer que agradecer. Obrigada. Vamos tirar uma foto, todo mundo. Vai, vem, vem. Parabéns pra você, nessa mata querida, muitas felicidades, que agora eu vou ser linda. Parabéns pra você, nessa mata querida, muitas felicidades, que hoje eu vou ser linda. Eu quero que você é linda. Vamos lá, como é que é? Tevemer. Tevemer. Hoje a gente se reuniu aqui com alguns e foi super especial, foi super emocionante, foi incrível. Eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, 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 tudo e que venham mais 100 mil, 100 mil, 100 mil, que a gente chegue em um milhão de TPMers. Obrigada. Nossa, ficou bom isso daqui. E assim, valei!